Fala minha gente, começando mais um vídeo pra vocês Eita, uma zoadeira Começando mais um vídeo pra vocês Estamos aqui no apartamento e olha só Tá zoada de martelo, zoada de furadeira, zoada de tudo Porque como aqui o condomínio é novo Tem muita gente se mudando, muita gente vindo pra casa Ajeitando tudo, então vai ser isso Durante pelo menos o primeiro ano que a gente estiver aqui, né Porque a gente não fosse vindo morar Mas olha só a novidade Temos internet Ai meu Deus, I love Coloca aqui um coraçãozinho Temos internet, mozo já tá ali Inaugurando, né pô? Ah, pensei que tu já ia estar sabe o que jogando Deixa eu fazer uma pergunta aqui Todo mundo aqui já é inscrito no canal Vocês estão gostando muito da frequência Porque a gente tá postando vídeo E justamente a gente tá postando vídeo porque a galera tá aqui quando gostei E a meta desse vídeo é 350 likes Assim que completar 350 likes A gente já vai postar outro vídeo E vai ser assim, vocês que mandam Pois é, minha gente, temos várias novidades Aqui no apartamento, olha o que chegou aqui Isso aqui são duas mesinhas que é pro escritório Deixa eu mostrar pra vocês, pra vocês terem uma ideia Ó, esse quarto aqui vai ser o do escritório Nós vamos... Ó o eco Já tá aqui nossas cadeirinhas que a gente comprou A gente comprou essa na cor preto A gente comprou essa pelo fato dela ficar menor Dobrar, né, no caso Porque a gente pode tirar e colocar em algum lugar Guardar ou até mesmo levar pra algum canto Aí vai ficar aqui O meu computador O computador de mozinha Vai ser tipo um escritório Sala de jogos Essas coisas aí Vai ficar as cadeiras E as mesinhas Só isso A outra novidade que temos aqui, mulher Olha só, é nos banheiros Opa, tudo bom Tá uma bagunça, mas tudo bem Olha só o que temos aqui Temos um espelho redondo Ainda vou decorar Vou colocar um... Algumas coisinhas aqui, minha gente Tá quase lá No outro banheiro também Tá um espelho do mesmo jeito E eu tô super animada E ó, e aqui tem uma lâmpada Eu vou colocar como se fosse um pendente Aqui, ó De uma luz Eu não sei se eu vou colocar maranho Não sei se eu vou deixar ali mesmo branca Enfim, eu vou ver qual que fica melhor Porque tem luz aqui e tem luz do outro lado E é isso, minha gente Muita coisa nessa, bora Bora? A gente vai sair agora Porque a gente não pode ligar a TV A nossa TV é smart Ela já colocaram o cabo da internet Pra ficar bem melhor nela Então... Só que a gente não pode ligar ela A gente precisa comprar um T A gente vai comprar Porque aqui eu ou ligo o Wi-Fi Ou liga a TV Então a gente tem que comprar um T Pra deixar os dois ligados Fala, galerinha do YouTube Beleza? Não, eu não estou começando o vídeo Eu tô começando aqui no espelho novo, né? Porque espelho novo é espelho novo, meu Mas é isso Eu vou atualizar vocês aqui Do que chegou novo por aqui Deixa eu tirar essa cortina aqui Que a gente bota essa cortina aqui pra dormir Então, como a Ju falou Chegam aqui as mesas do escritório Mas isso vai ser um vlog à parte Que a gente vai fazer Montando e mostrando o escritório pronto já Tá? Então, quando esse vídeo aqui chegar em 350 likes Eu já vou postar um outro vídeo Mostro no escritório pronto Com mesa montada A montagem e tudo mais Mas aqui, né? Bora atualizar vocês o que chegou Chegou aqui uma coisa que a gente não tinha mostrado pra vocês Mas que já chegou faz até um tempo já Esse aqui foi o presente da minha mãe Ela que deu pra gente A máquina de lavar Nossa máquina aqui é consul 9kg Ela chegou faz um mês já Só que a gente esqueceu de mostrar Enfim Chegou também o nosso sugar Ó Esse sugar aqui foi presente também Foi presente do Naldo e da Keron O Naldo que assiste os vídeos aí, ó Valeu, Naldo Ele fica sempre comentando aqui nos vídeos Cadê o espaço do sugar Não sei o que e tal Aí fica aqui, ó A gente tá pretendendo colocar isso hoje Ou depois, não sei Mas a gente mostra tudo pra vocês também, né? Vai ficar nesse espaço aqui E é isso Basicamente a novidade é essa Tem a máquina, tem o sugar Tem as mesinhas do escritório E as cadeiras que tá lá Que vocês já viram, né? Mozo Mozo, olha o tiro Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Não, não quero não Porque a gente tem que jogar com sua mão O chão dá sujo Bonitinha Pim, pip, pim O tiro foi esse? O carro mais famoso da Paraíba O abacatã Olha aqui, ó Tá reconhecendo E aí, galerinha do YouTube Bora Dá uma passeada Uma turistada Gente Nós temos som de verdade Olha O que nós temos E o som Tem um controlezinho Sabe, meninas Meninas Nós também podemos colocar no Spotify Meninas No Spotify Porque nós é chique, bem Olha Olha como é bonito Olha iPod A gente Spotify Bota Vai Ui Oxê, sozinho Sai Gente Eu sou Eu sou Eu sou Viciada Viciada Nessa música Da Priscila Da Priscila Alcântara Vocês também gostam Da Priscila Alcântara Comenta aí Comenta aí Qual o seu cantor favorito Essa vai ser a pergunta do vlog Você já sabe, né Que a pergunta do vlog É pra saber Quem realmente está assistindo Quem assistiu no meio Até o final, né Então respondam aí Simbora Acabamos de voltar Acabamos de voltar Vá se usar atrás O rapaz Pra colocar o sugar Na parede E aí Ele não estava em casa E a gente vai o que? Voltar depois Pra encontrar ele Enfim, é isso As próximas cenas Vocês vão ver a gente Testando a câmera do vlog Na piscina Então Tá tudo bem amador Foi só pra vocês acompanharem Como foi a primeira vez Que a gente testou Pra vocês verem também O teste Então Fiquem com as cenas aí E é isso Gente, nós vamos testar Pela primeira vez Aqui, ó A câmera de baixo Vai passar pra mim Eu tô com medo Tô com medo Mas bora Então, meu povo Esse foi mais um vlog Ó Não esquece de clicar no gostei Se você quer mais Já sabe 350 likes A gente volta aqui Com mais um vídeo pra vocês Então Se inscreve no canal Clica no gostei Ativa o sininho E segue a gente lá no Instagram Que a gente tá sempre por lá Todas as coisas que estão chegando por aqui Em tempo real A gente mostra pra vocês no Instagram Então O Instagram tá aqui na tela Tá bom? Então é isso Não esquece de clicar no gostei E fazer a pergunta do vlog Você já perguntou, não foi? Então é isso Um super beijo Fique com Deus E tchau